Por que o 38º exame de ordem será uma prova mais difícil? Nós temos bons motivos para afirmar isso com muita segurança, inclusive. Primeiro, teremos três novas disciplinas das antigas 17, agora serão 20. Isso naturalmente torna a prova mais difícil, né? Mais conteúdo a ser estudado dentro do mesmo universo de questões, 80. Então, é uma matemática muito simples perceber que isso torna mais complexo. Segundo, essas novas disciplinas terão só duas questões cada. Na teoria, muita gente não gosta de estudar as questões com duas questões. As disciplinas com duas questões já descartam, estudam só as principais. O problema é, você vai tirar pontos, a FGV vai tirar pontos das disciplinas mais importantes. Ainda não temos certeza quais, mas eu imagino aqui que processo civil, civil, trabalho, processo de trabalho, e talvez essas disciplinas sejam impactadas. Ou seja, tira questões de disciplinas em que os candidatos estão mais acostumados a estudar e pontuar. Então, candidatos que regularmente fariam ali 40, 41, 42, 43, terão um downgrade de desempenho e isso por si só aumentaria o grau de dificuldade. Muita gente não gosta de estudar disciplinas com só dois pontos. Essas novas disciplinas terão dois pontos e serão disciplinas extensas. Não estudá-las representa um risco real de reprovação. Ou seja, o tempo de preparação entre uma prova e outra, regularmente, 4 meses, precisa ser bem melhor aproveitado para que, não só naquilo que já é tradicional, os candidatos tenham um bom desempenho, mas também, nas novidades, também tem que estudar. Ou, se não quiser estudar as novidades pela extensão, disciplinas que você não gostaria de estudar, ou não gosta de estudar, tradicionalmente não estuda, como ambiental, filosofia, direitos humanos, direito internacional, que são menores do que as que estão entrando, terão que entrar no pacote de estudos, sim. Porque, senão, a aprovação se torna mais difícil. Ou seja, o mais importante agora para o 38º exame de ordem é antecipar a preparação, começar a estudar o quanto antes. É isso que vai permitir com que esse volume todo de conteúdo seja vencido e você consiga chegar forte na prova.